Ricardo Zonta completou 21 anos do campeonato dele da Fórmula 3 Há 21 anos ele correu na Fórmula 3 e ganhou a temporada E ele ontem teve oportunidade através do patrocinador Que também tem uma equipe de Fórmula 3 De que é um Fórmula 3 moderno Que pra ele foi realmente uma experiência incrível Vamos dar uma olhada então? Lito, você tava pertinho dele, tá até aparecendo a imagem Tava pertinho dele, foi um momento especial pro Ricardo, né? Foi, sem dúvida O Ricardo saiu do carro com uma perfeição muito alegre E o piloto titular do carro É o Thiago Vivaco que tá fazendo a estreia dele aqui Da nova geração da Academia de Pilotos da Shell Exatamente, ele fez agora a primeira corrida dele pela Academia Shell Conseguiu um terceiro lugar, muito bom resultado É um piloto que vem da Europa, vem do campeonato europeu de Fórmula 3 Teve sucesso lá, voltou pra Fórmula 3 E aí, tá em seu carro, experimentado por um dos grandes nomes O Ricardo Zonta não é só grande nome da Fórmula 3 Não é só grande nome do automobilismo brasileiro Foi campeão mundial de FIA GT Na época que era o campeonato de Endurance Ele é um dos campeões mundiais do Brasil Guiou a Fórmula 1 Foi campeão da Fórmula 3 Foi campeão da Fórmula 3000 Na Fórmula 1 ele não teve realmente um carro a altura E a última vez que ele guiou um carro foi a Fórmula 1 em 2008 Exatamente Ele falou pro show, a última vez que eu entrei no Fórmula Foi um Fórmula 1 em 2008 Vamos ouvir então o que o Ricardo Zonta falou? Vamos lá Zonta, qual que foi a sensação de guiar um Fórmula mais uma vez Depois de 10 anos, é isso? É, 10 anos por Fórmula 1, né? E mais de 20 anos por Fórmula 3 Uma das últimas corridas minha no Brasil Foi na Fórmula 3 aqui na Sul-Americana Na época que eu fui campeão em 95 E de lá pra cá fazia muito tempo que eu não guiava Não dirigia um carro de Fórmula 3 Mudou bastante Os carros são tecnologicamente bem melhores do que na minha época Tem a troca de marcha com o Power Shift Que acaba, você nem precisa trocar do acelerador Fica pisando no fundo o tempo todo Tiago, na hora de entregar o carro pra ele Ficou um pouco preocupado ali Eu vi, hein Tiago? Ah, pô Parei pra ele pegar leve no início Aí ele já tinha manha, né? Pô, já andou tempo de Fórmula 1 Aí fez a primeira volta já tranquilo Aí não precisou se preocupar E aí o Ricardo disse o seguinte Ele não deu toda a aceleração Porque ele pensou Poxa, o rapaz tá estreando aqui Na nossa equipe, piloto da academia Vai que eu estampo o carro aqui Porque aqui é fácil estampar, né, Lito? É, mais na mão dos outros não, né? Não Aí ele tá tranquilo e favorável Exatamente Sabe tudo e mais um pouco Olha, falando em estampar Nós tivemos duas batidas fortes Um do César Ramos que volta